Os suspeitos foram detidos depois de uma denúncia que quatro jovens tinham contratado uma corrida de táxi. O taxista, que não teve o nome divulgado, acionou a polícia, ao tomar conhecimento que houve uma informação na Polícia Militar que um táxi estava recheado de entorpecente. A Polícia Civil armou a estratégia e deteve os acusados, Renivaldo Oliveira do Amaral, de 19 anos, e o Alisson Felipe, de 18 anos de idade. Na delegacia, eles confirmaram a história do celular esquecido dentro do táxi, mas negaram o envolvimento com o tráfico, uma vez que foi localizado 389 gramas de pasta base dentro do táxi, juntamente com o celular. Alisson, a polícia chegou até você a partir de um celular que foi esquecido dentro do táxi, foi isso? Isso. Agora, qual era a finalidade desta ação, quando o que a polícia apurou, vocês estavam mais três pessoas do táxi? Isso. A droga, vocês levariam pra onde? Não sei, droga não é essa droga, eu vi aqui no CIS. Os outros dois envolvidos estão onde? Não conheço não, é daí da cidade, mas eu conheci aqui mesmo, sei onde moro não. Segundo informações, vocês vieram para a cidade para ir ao garimpo, é isso? Isso, exatamente. Agora, quanto ao celular, no momento em que o taxista tentou te entregar, de forma alguma você queria receber ele em mãos? Não, isso não é verdade não, eu não sabia onde estava o celular, eu perguntei onde estava. Aí ele falou que não tinha como me entregar naquela hora que ele estava almoçando. Aí depois eu peguei e fui lá na agência de táxi, lá, quando eu cheguei para pegar o celular eu fui abordado. Enivaldo, como é que é essa situação aí? Vocês esquecem o celular no táxi, a polícia encontra uma droga? Ele esqueceu e ele chamou para ir lá, eu fui mais ele lá só, para buscar o celular. Você também é de Tangará? Sou. Mas vocês foram reconhecidos? Eu não sei de nada de droga não, só fui mais ele lá buscar o celular, que ele me chamou, para buscar o celular dele só. Você também veio para a Ponte Lacerda, atrás do garimpo? É, uai, eu venho. Já tem outras passagens pela polícia? Não. Segundo informações, você tem um crime de receptação? É, uai. O delegado, doutor Miguel Macario, relata como foi a ação policial na detenção dos suspeitos. No sábado à noite, eles pegaram um taxista, através de uma ligação telefônica, o taxista foi até o local que eles haviam informado que teriam que ser pegos, e chegando lá, o taxista desconfiou, e dali para frente ele se recusou, depois de um deles ter falado que eles iriam para Vila Bela, o taxista foi para, se dirigiu para a rodoviária, chegando lá, falou para eles que não iria fazer a corrida, e que um outro taxista provavelmente iria pegar a corrida. E que nesse meio tempo, percebendo que o taxista havia desconfiado, né, da provável trama, eles foram embora. Ligaram para a polícia militar falando que tinha um táxi, que havia droga dentro de um táxi. Provavelmente um deles ligou para a própria polícia falando que teria droga dentro desse táxi. A polícia militar foi lá, revistou todos os carros, não encontrou nada, até porque o carro do taxista não estava lá nesse momento, ele teria provavelmente saído para fazer uma outra corrida. E no dia seguinte, quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, ele mesmo fez uma revista dentro do carro dele. E encontrou dentro do carro 389 gramas de pasta base, né, pasta base de cocaína, já foi feito o exame pericial, foi comprovado que realmente é droga. Ele encontrou também dentro do carro um celular de um dos traficantes, né, trouxe para a delegacia, trouxe junto com o celular. Um policial entrou em contato com o dono do celular, ele atendeu do outro lado, sem nenhuma objeção, e o policial propôs para ele que entregaria esse celular na rodoviária. Foi quando o policial foi para a rodoviária, esperou o suspeito, ele chegou e foi dado voz de prisão. Pelo fato da denúncia junto à polícia, o delegado não descarta uma estratégia para despistar a própria polícia. Pensar também que eles poderiam estar tentando despistar a polícia também, né, de repente eles teriam a intenção de passar uma droga, uma quantidade maior, por um ponto diferente. Os dois foram agidos, doutor, os dois que evadiram-se, a polícia já tem alguma informação? Nós estamos fazendo, né, a investigação, estamos correndo atrás para ver se a gente encontra, mas até o momento a gente não tem nada de concreto.